O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser, Amigo, empresta-me três pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro, Não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados. Não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro. Mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, Vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. Será que algum de vós que é pai, Se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, Sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, Quanto mais o Pai do Céu dará O Espírito Santo Aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho Perdoem os nossos pecados. Vocês sabem que na liturgia É lido o texto E o texto está dentro de um contexto Se a gente pegar apenas uma parte do texto A gente dá uma interpretação completamente diferente Aquilo que está sendo falado E quanta gente faz isso, né? Para naquilo que é interessante Este Evangelho O que Jesus está falando aos discípulos? O que o Pai quer dar aos seus filhos? Tudo o que eles pedirem? Tudo o que eles querem? Então a gente já imagina uma série de coisas Que eu tenho que pedir a Deus Saúde, comida, casa, não sei o que mais, etc Todas essas necessidades nós temos Mas aqui se trata De uma atitude de filho e de filha Com Deus Ele conta para os discípulos Essa história do amigo Importuno Que vai na casa do outro Pedir o pão Porque chegou alguém Ele não tem o que dar o que comer E o outro vai responder E se vocês forem estudar um dia Um pouco sobre como que era a vida Naquele tempo Como que era a casa A organização da casa Os pais eles dormiam no fundo Da casa E os filhos ficavam Quase que rente com a porta Então para o pai se deslocar Lá do fundo Para ir até a porta Abrir E ter que passar por cima dos filhos Quase E lá não era só os filhos Que ficavam dentro da casa Também às vezes até os animais Os animais pequenos Ficavam dentro de casa também Então vocês Olha Eu já deitei Já fechei a porta Está todo mundo acomodado Não tem como eu agora Me levantar Para ir atender vocês Mas Jesus fala de um amigo Que É importuno Quer dizer Ele Insiste tanto Que o outro É capaz de fazer isso Para lhe dar O que ele precisa E quanto a Deus Será que nós Importunamos a Deus Com nossos pedidos Jesus não diz De quem de vocês Pai Se o filho pedir Um pão Você vai dar Para ele uma cobra Ou uma coisa Que vai fazer mal Para ele De forma alguma Então às vezes Nós pedimos as coisas A Deus E ele não dá Aquilo que nós pedimos Porque no momento Aquilo não é bom Para nós Mas o que é bom Para nós E que nós devemos Pedir sempre Está no finalzinho Do evangelho Que nós ouvimos hoje Então tudo isso Que foi falado Por Jesus O sentido O que nós devemos Pedir É o Espírito Santo De Deus É a luz de Deus A sabedoria de Deus É a graça de Deus E com ela Nós não precisamos De mais nada Porque ela nos conduzirá A tudo o que nós Precisarmos E que for bom Para nós Ora se vós Que sois maus Saber dar coisas boas Aos vossos filhos Quanto mais O Pai do Céu Dará o Espírito Santo Aos que o pedirem Por isso Não se canse De pedir o Espírito Santo Todo dia Até uns tempos atrás Tinha aí Um programa Bom dia Bom dia Espírito Santo Que vamos fazer juntos Hoje Não é só dizer bom dia Para ele É realmente desejá-lo E pedir a Deus Com insistência E porque o Espírito Santo É bom É bom É ele que dá vida A nós O apóstolo Na primeira leitura Vai falar justamente Disso Que os galatans Foram batizados No Espírito Santo Fizeram a experiência O encontro Com Deus Mas a vida deles Não estava Segundo o Espírito Mas a vida deles Estava tendência Para a segunda carne Começaram pelo Espírito E terminaram pela carne Quer dizer Fizeram a experiência De Deus Conheceram o amor De Deus E depois foram Se inchando Se estufando E desviando Daquilo que é o principal Para fazer Cuidar de coisas Pequenas Simplesmente Humanas Coisas carnais E o apóstolo Chama atenção Sobre aquele Que morreu na cruz Vocês foram redimidos Pelo anúncio Do evangelho Não foi pelas obras Que vocês fizeram Para ficar brigando Quem é perfeito Quem não é perfeito Quem faz tudo certinho Quem não faz Não foi Não foi a cruz De nosso Senhor Que salvou nós Antes mesmo de nós Pedirmos perdão a Ele Então foi por graça de Deus Foi o Espírito de Deus Que dá vida a nós E pela fé Vai dizer o apóstolo Porque eu acredito em Deus Eu creio nele Confio nele Pela fé Nós somos salvos E é pela fé Que nós vamos fazer As boas obras Paulo vai falar Trabalhar sobre isso Depois Que muitos até Acreditam que Só basta ter fé Em Deus Que está salvo O resto Você pode fazer O que você quiser Pecado Quanto for Mas você acreditando Em Deus Você está salvo Tinha uma doutrina Que ensinava isso daí Mas Paulo vai dizer Não é por aí também Porque aquele Que tem fé em Deus Que confia nele Faz as obras De Deus E não as obras Da carne É bem diferente Então o que o Espírito Santo Faz na nossa vida O que ele pode Produzir em nós Se nós o desejarmos Mais que tudo E buscá-lo E bater na porta de Deus Dizer Ó Deus Me dá o Espírito Santo Para eu entender A fé Para eu entender A igreja Que o Senhor deixou Para eu entender O Santo Padre Para eu entender Os documentos da igreja Para eu entender A Ti Senhor Que eu preciso Eu preciso De uma De uma verdade E o Senhor É verdade Porque senão Eu vou ficar aí Como mosca Tentando buscar Verdade nas coisas E não encontro Aquilo que eu quero Pedir o Espírito Santo É o Espírito da Verdade Portanto Desejemos Ele E esse Espírito da Verdade Nos enche Da sua graça E uma das graças Que o Espírito Santo Dá a nós É a graça Da esperança Que o ano Próximo O ano santo O ano da esperança E nesse trido De Nossa Senhora Que nós estamos fazendo Estamos meditando Onde foi sobre a fé Hoje sobre a esperança Amanhã meditaremos Sobre a caridade O que é a esperança? O homem de fé A mulher de fé Acredita em Deus Acredita na palavra de Deus Acredita nas promessas de Deus Acredita na força de Deus Que vai mudar os corações E portanto O dom da esperança É dar o tempo De Deus Dar o tempo Para que Deus Possa fazer as mudanças Que nós queremos E também confiar Que aquilo que Deus Prometeu Ele cumpre E vai acontecer Então a esperança É essa virtude Que nos dá a força Para que durante o tempo Enquanto não vem A gente tenha certeza De quem Ele é Assim é a vida da religião Se eu não acredito em Deus Nas Suas promessas E no que Ele falou Eu caminho vagando por aí Mas se eu acredito Eu não vago Eu não tenho dúvida Eu não tenho desconfiança nenhuma Aliás eu tenho mais certeza Do que dúvida Porque a esperança Não decepciona a gente Deus é fiel Peça ao Espírito Santo E peça também O dom da esperança Senhor que eu saiba Esperar o Seu momento Na minha vida Quantos queriam Que fosse para já Mas Deus tem Também Respeita também O nosso processo De desenvolvimento De crescimento Na graça E para acelerar Esse processo Eu só aconselho Uma coisa Abra o coração E deixa Deus agir Ele vai acelerar Porque enquanto Eu colocar dificuldade Enquanto eu tiver dúvida No coração Enquanto eu ficar Bambiando As coisas não vão Demorar mais Para acontecer Não é que elas não vão acontecer Mas abra o coração Confia nele E você vai ver Muita coisa acontecendo É isso que a esperança Dá a nós A certeza Deus é eterno E sua palavra é eterna Se ele diz Que isto daqui É o que é o certo Pode ser Lá quem for Que venha dizer São Paulo diz Até um anjo Que venha dizer Uma doutrina diferente Daquela que nos foi ensinada Daquela que nós recebemos De Deus Seja anátema Quer dizer Seja lançado fora Porque o que Deus prometeu Ele cumpre E o que ele propõe Para o homem Como bom Para a sua vida Para a sua realização Como pessoa Devo seguir E devo trabalhar E a esperança Nos ajuda nisso A nós Confiarmos em Deus E esperarmos A conclusão Das coisas Nós vivemos De esperança O Senhor Foi aos céus Ressuscitado Subiu aos céus E um dia Ele irá voltar Da mesma forma Que ele veio Até nós E nós esperamos A sua vinda E a Virgem Maria Esperou com alegria O nascimento Do seu filho Depois de ter recebido Do anjo O anúncio Ela acreditou Em Deus E esperou O cumprimento Das promessas De Deus Primeiro esperou Nove meses Para nascer Aquela criança Depois aquela criança Cresceu Até a sua paixão E morte A sua ressurreição Pentecostes E ela guardava Junto com a comunidade Cristã Também A vinda de Jesus Glorioso Onde ele Ia concluir Todas as coisas Nós vivemos Com esperança O mundo não está perdido Mas quem no mundo Já está perdido Está perdido Mas o mundo Não está perdido Ainda há esperança De mudança E essas mudanças Começam a partir De mim Não é a partir Dos outros Não é os outros Que tem que mudar Para que as coisas Mudeem na minha vida Eu tenho que mudar Para que os outros Vejam a minha mudança E com essa mudança Acredite mais em Deus Que o Espírito Santo Encha os nossos corações Dessa certeza E que jamais Sejam enganados Um sequer Dos seus filhos E de suas filhas